Vou me matar, te assusta tal forma de pensar, tal desejo, tal vontade? Não deveria te assustar, pois esta vontade de dar cabo da própria vida, essa vontade de se matar, é algo definitivamente comum na modernidade. Por que pessoas tão jovens, pessoas com uma vida tão gigante pela frente, o tempo a seu favor, a saúde a teu favor, tudo conspirando para que essa pessoa de fato atinja uma vida qualitativa, deseja a morte? Tanto os Blue Pills, quanto os Red Pills, de certa forma caem numa maré de desgosto, de desilusão, nesta vida, neste sistema. Os Blue Pills, talvez, por não conseguirem conquistar aquilo que eles se propõem a conquistar dentro da Matrix, seus anseios pessoais, seus anseios materiais. E o Red Pill, ele cai numa maré de desgosto, de desilusão, talvez pela ausência de motivação por ter descoberto que tudo é uma grande ilusão. No final, são extremos que acabam se tocando, é a cobra que morde o teu rabo, é uma dialética que acaba afligindo ambos as perspectivas de vida. Mas isso é real? Isso é verdade? Isso deve permanecer como está? Ao meu ver, não. Ao meu ver, o ato de tirar a própria vida não resolve nada. Talvez, analisando racionalmente, podemos resolver, por alguns instantes, esse fardo existencial terreno. Mas, ao menos, para mim, é muito difícil eu me realizar nessa forma de pensar, pois eu entendo que a vida não acaba aqui. Essa plataforma terrena não é a última instância de nossa existência. Ao meu ver, precisa-se de muito mais fé para crer que essa existência termina aqui, do que crer num pós-vida. Pois não faria sentido algum, de fato, essa existência. Você construir uma vida, construir relações, se sociabilizar, se desenvolver pessoal e espiritualmente, para simplesmente tudo isso se encerrar no término dessa existência. Vejo que grande parte dessa vontade de deixar a vida, de abandonar essa existência, tem a ver, de fato, com uma vida ateística, uma vida sem propósito, sem uma visão que atinja o além do sistema proposto moderno, da matrix, daquilo que nos é imposto dia após dia. Meu querido, minha querida, de todas as idades, a dica que lhe dou é que busque algo a se apegar, uma fé, um credo, algo que te dê uma perspectiva futura, pós-vida. Pois se você olhar para esse sistema, essa ilusão, essa mentira, e permanecer com um olhar fixo nisso, certamente você não terá esperança alguma. Mas, quando você busca a fé em Cristo, na interiorização de si mesmo para achar o teu Deus interior, no silêncio, na profunda contemplação da natureza, e tudo aquilo que te tira, que venha a te tirar do atual entendimento do sistema, isso lhe dará uma perspectiva transcendental daquilo que está por vir. e você entenderá que as coisas não se resumem nesta vida terrena. Há muito mais a ser descoberto. Há muito mais a ser compreendido. e você querer dar cabo de sua vida mediante o suicídio, mediante algo do tipo, não resolverá os seus problemas jamais. me assusta de fato a quantidade de jovens, pessoas praticamente no começo de sua existência, crianças, com essa perspectiva de tirar a própria vida. infelizmente, infelizmente, pessoas sem resiliência, sem capacidade alguma de sofrer, de suportar dor, simplesmente querendo entregar os pontos, não desejando mais vivenciar esta existência terrena. e isso de fato muito me entristece porque são pessoas que perderam a vontade de buscar o outro lado da moeda, sucumbindo naquilo que os olhos podem contemplar, entendendo apenas aquilo que essa existência terrena, sistemática, matriciana pode ofertar. E isso de fato é uma existência deveras triste, sem esperança, inócua. Se matar de fato não é a solução dos problemas. Ao meu ver, é o princípio deles. vejo de fato que essa realidade descrente, essa realidade materialística, focada no material, no presente, na instantaneidade, tem escravizado mentes, surrupiado espíritos, maculado os processos mentais, fazendo com que essas pessoas se encontrem numa prisão, vivendo uma vida totalmente desarraigada de esperança. O segredo de fato está em se apegar naquilo que é transcendente, estudar a espiritualidade, ler os grandes livros da humanidade, realmente buscar o conhecimento que vá libertá-los. De fato é isso. Conhecer a verdade e ela irá te libertar. Ou como diz Cristo, vós que estão cansados, sobrecarregados, colocai o fardo de vocês sobre mim e eu vos aliviarei. A partir do momento em que eu desfrutei dessa verdade em minha vida, em que eu realmente consegui enxergar que eu poderia de fato colocar os meus sofrimentos, as minhas angústias, os meus sobrepesos existenciais em um ser que tem a capacidade de fato de me aliviar, de tirar o fardo de minhas costas e me dar descanso, eu nunca mais em minha existência pensei em suicídio, pensei em dar cabo da minha existência, porque foi aí de fato que eu consegui me desapegar de tudo aquilo que é matéria, de tudo aquilo que é ilusão, de tudo aquilo que é terreno, portanto tire os teus olhos dessa existência sistêmica, desse sistema corrupto, materialista, ateu, frio, sem sentido e busque a fé seja seja em Cristo seja na Bíblia seja num distanciamento desse sistema corrupto e caído e certamente você enxergará esperança enxergará oportunidades enxergará a paz curta compartilha esse conhecimento que tanto tem se feito necessário na modernidade onde pessoas têm buscado tirar a própria vida sem ao menos tentar sem ao menos compreender sem ao menos entender essa libertação para mais redpill siga no instagram theviking underline oficial o link se encontra na descrição deste áudio para aqueles que gostam do conteúdo do canal considerem realizar uma doação qualquer valor é de suma importância nessas contas aqui da descrição e para aqueles também que gostam de ler e desejam um desenvolvimento pessoal e espiritual agudo grandioso o link do meu livro também se encontra na descrição no mais é isso meus queridos stay hard de ler Amém.